Oi, oi pessoas! Muito bom ter vocês por aqui. Voltamos para as nossas aulas de matemática. Eu sou a professora Fernanda, tenho 25 anos, sou branca, de baixa estatura, cabelos castanhos escuros, olhos verdes, uso óculos, estou utilizando a camiseta do pré-enem e também uma camisa jeans. Como eu comentei com vocês, a nossa aula de hoje é uma aula super especial. Nós vamos entrar aí um pouquinho na parte da lógica matemática. Aqui eu deixo para vocês o Insta e o e-mail, caso vocês queiram tirar dúvidas, mandar alguma mensagem, alguma questão que vocês precisam de ajuda e ali no QR Code para assistir as aulas que já estão disponíveis lá no YouTube, de todos os componentes do pré-enem. Então agora nós vamos dar continuidade aí nas nossas aulas de matemática e nós vamos para a nossa aula de número 70. Qual é a lógica disso? Quem nunca se perguntou aí durante as aulas de matemática? Tá, professora? Mas e aí, qual é a lógica disso? E aí nós vamos trazer esse link para a nossa aula e vamos trabalhar um pouquinho então da lógica matemática. Aqui para a nossa aula de hoje então nós vamos ter a participação da professora Luana, a prof. de língua portuguesa, e também aquele agradecimento especial ao professor Marlon, o curador de matemática, e a professora Lisiane, que faz todas as revisões, né, e torna então essas aulas aí impecáveis e participam então junto comigo. Vamos lá então, gente, vamos iniciar a nossa aula pensando um pouquinho o que é lógica proposicional, né? O que é esse termo aí na matemática? Os estudos envolvendo a lógica proposicional, eles foram desenvolvidos por muitos filósofos, como Platão e Parmênides, mas foi Aristóteles quem organizou e definiu a lógica como nós a conhecemos. Ali no cantinho nós temos a imagem então de Aristóteles, né, importante e figura tanto na matemática como também, né, filosofia em outras áreas do conhecimento. Foram inúmeras então as contribuições de Aristóteles para o desenvolvimento da lógica que estudamos atualmente. Dentre elas nós podemos destacar a introdução de incógnitas para caracterizar os termos, o reconhecimento dos conceitos básicos de lógica e a diferenciação do pensamento formal e do discurso da sua verdade material. Então entra nessa parte importante na matemática, a lógica matemática, ou então a lógica proposicional, né, esse termo que nós utilizamos. A lógica, ela é um conteúdo que está entrando cada vez mais, né, desde o ensino fundamental e o ensino médio, fazendo parte até do novo ensino médio e traz então questões importantes, né, em várias provas de seleção. A lógica, ela é amplamente usada em linguagem de programação computacional, desde o mais simples programa capaz de somar dois números inteiros, até mesmo em estudos avançados sobre inteligência artificial. Então, novamente, né, a participação da matemática dentro da programação ou até na engenharia computacional. Aqui eu trouxe duas imagens trazendo essa reflexão sobre a lógica, né. Então nós temos ali a primeira imagem com as peças desorganizadas, né, desordenadas, e a segunda imagem trazendo as pecinhas todas encaixadas, fazendo justamente essa relação da lógica, né, onde nós encaixamos tudo ali de uma forma perfeita. Na matemática, trazendo então com essa reflexão sobre, né, igualdade, nós vamos ver depois ali o que nós chamamos de tabela, verdade, trazendo essa relação. As sentenças são verdadeiras, são falsas. Para a matemática, então, a lógica proposicional se faz importante na análise de suas definições, axiomas e na comprovação da veracidade de teoremas, e com isso obter, então, novas conclusões. Também conhecida como álgebra das proposições, a lógica proposicional pode ser considerada como sendo um conjunto de operações aplicadas em proposições, a fim de se obter a estrutura de um argumento, eliminando dúvidas existentes na linguagem natural. Então, nós vimos essa relação, né, conjunto de operações aplicadas em proposições. Então, entra essa parte importante da lógica, que é analisar as proposições, as sentenças. São verdadeiras, são falsas, no que elas implicam. Então, a lógica, ela deve respeitar três princípios básicos fundamentais para a sua construção. Então, entra o princípio da identidade, se uma proposição é verdadeira, então, ela é verdadeira, nós não vamos, né, rebater essa informação. Ao mesmo tempo, o princípio do terceiro excluído, ela só pode ser verdadeira ou falsa, não havendo outra alternativa. Então, entra novamente essa questão. Se a sentença é verdadeira, eu não vou questionar para encontrar motivos ou provar que ela seja verdadeira ou não. Na lógica, nós vamos aceitar, então, a lógica da proposição. Se ela é verdadeira, ok. Se ela é falsa, aí entra, então, novas implicações, né, envolvendo outras sentenças também. E o terceiro ali, que é o princípio da não contradição. Uma proposição não pode ser, ao mesmo tempo, verdadeira e falsa, sob uma mesma condição. Novamente, reforçando os dois anteriores, né, a sentença é verdadeira ou ela é falsa. Não pode ter um meio termo, tá? Então, nós vamos falar nas proposições na matemática, mas aí entra, então, uma parte muito importante, que aí eu convido a prof. Luana para participar da nossa aula, porque para a gente entender as proposições na matemática, nós precisamos entender o que são as proposições. Então, a prof. Luana vai participar da nossa aula de hoje. E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou a professora Luana. Vocês já me conhecem e trabalham com vocês no componente curricular de língua portuguesa. Eu sou uma mulher branca, de estatura média, cabelos cacheados, coloridos de rosa, uso óculos. Estou aqui com a camiseta do projeto, nos estúdios da TVE, participando, então, dessa aula especial com a prof. Fernanda, de matemática. Então, Fernanda, eu estava até olhando antes ali a imagem e pensando assim, que interessante aquela imagem das duas cabecinhas, né? Porque na língua portuguesa isso funciona assim também. A gente tem ali as coisas desorganizadas e colocando as mesmas peças na ordem correta, a frase se organiza de uma maneira muito melhor e a gente consegue entender muito melhor a lógica daquela frase. Assim como lá nas equações matemáticas, colocar os termos, os números corretos nos termos corretos, também vai fazer com que isso funcione. Então, eu achei assim a relação, a gente acha que português e matemática não conversam. E quando, na verdade, eles dialogam muito bem. Bastante, né? Conversam bastante. E eu trouxe para a gente pensar aqui na questão da proposição, eu fui, como vocês já sabem, eu adoro trazer o que as coisas significam, como a gente busca essa origem delas. E eu fui, através do dicionário, pensar o que significava essa proposição, o que é proposição e como a gente pode utilizar isso dentro aí da matemática. E, dentre as definições que o dicionário me traz, uma delas eu achei muito interessante para aquilo que a gente vai propor hoje. A primeira é enunciação, sentença passível de comprovação ou não, que é aquilo que você vinha falando antes. Ou uma sentença é verdadeira ou ela é falsa, não existe uma terceira via possível. E outra que eu também achei interessante é a questão da retórica, que tem a ver lá com a nossa filosofia, que é aquilo que você também já trouxe, que é a questão da proposição ser parte de um discurso ou de um poema épico, no qual o tema deve ser desenvolvido. Então, aí a gente vai ter as proposições como essas sentenças, que são possíveis de verificação para a gente saber se elas são corretas ou não, se elas são verdadeiras ou falsas. E, através, então, dessa verificação, a gente consegue entender a lógica de um discurso. E eu demorei muito tempo para entender isso. Entendendo a lógica, a gente consegue entender muito mais fácil as questões matemáticas. Com certeza. A matemática, ela está muito ligada com essa parte de lógica. E, principalmente, na matemática, quando a gente fala em proposições, em sentenças, vê se elas são verdadeiras ou não. E a lógica, ela está diretamente ligada com essa questão. Para a gente entender muita coisa da matemática, a gente precisa entender essa parte da lógica. Ah, eu tinha muito problema com a matemática, porque eu não conseguia exatamente entender essa lógica de funcionamento da matemática que eu via na língua portuguesa. Depois de sair do ensino médio, eu fui entender essas questões de como a matemática se organiza. E não vou dizer que eu sou uma boa matemática, mas hoje eu acredito que eu teria muito mais facilidade exatamente por entender essas questões de lógica e de organização. E dentro das proposições, entender que, por exemplo, as coisas se organizam de uma determinada maneira para que os cálculos funcionem de maneira correta, eu acho que é o melhor caminho para eles irem. Por isso que é muito importante essa nossa aula de hoje, mostrar essa relação da matemática com a língua portuguesa, porque às vezes é muito difícil da gente encontrar essa relação, mas onde que a matemática se encaixa com o português ou com outras linguagens. E é essa relação bacana para a gente trazer a lógica, trabalhando todas essas proposições e com a participação da Prof. Luana para deixar tudo perfeito. E se a gente for pensar, assim, só para finalizar, que eu também não quero tomar todo o tempo da tua aula, a matemática, ela é uma linguagem, né? A gente tem a linguagem matemática. E no momento que a gente vira, assim, essa chavinha de entender que a matemática, ela é uma linguagem, que ela tem uma organização, que ela tem ali os seus termos, assim como a gente vê os termos da oração, eu acho que fica muito mais fácil para o aluno compreender como as coisas funcionam e entender essa lógica proposicional. Principalmente quando a gente trabalha com muitas questões do Enem, né? Que são enunciados, que envolvem muitas informações, enunciados que a gente precisa ler e interpretar. Porque na matemática nem todas as questões têm uma figura, um gráfico, né? Nós precisamos ler e interpretar. E a lógica traz essa relação muito bacana. É isso aí, então, Fernanda. Agradeço, então, a participação na nossa aula. Obrigada, então, gente. Até uma próxima. Obrigadinho. Nós vamos continuar, então, agora, vendo a parte das proposições na matemática. Então, como tudo isso se encaixa. Então, nós temos expressões do tipo Que horas são? Y é um número natural, dentre outras. Mas essas informações, elas não são proposições lógicas. Porque nós não podemos associar a elas um valor lógico, sendo verdadeiro ou falso. Y é um número natural. Eu não tenho informação suficiente para definir se essa sentença, ela é verdadeira ou se ela é falsa. Mas eu trouxe alguns exemplos, então, de proposições que nós vamos analisar juntos. Então, nós temos aqui a primeira proposição. Um pentágono possui cinco diagonais. Essa proposição, nós vamos trazer, né, dentro do nosso contexto da matemática e de todos os conteúdos que nós já estudamos. Será que ela é verdadeira ou não? Ela é uma sentença que eu consigo, então, estipular esse valor. Ela é verdadeira ou ela é falsa? Analisando, eu trouxe a imagem aqui de um pentágono, então. Então, nesse pentágono, eu tracei as diagonais dele. E eu vi que, neste pentágono, eu tenho cinco diagonais. Agora, se eu construir outros pentágonos com diferentes formatos, esse tem todos os ladinhos congruentes, né? Ele seria um pentágono regular. Mas, se não for um pentágono regular, independente do formato dele, tendo cinco lados, sempre vai possuir cinco diagonais. Então, a nossa sentença é verdadeira. Mais um exemplo. Um triângulo possui dez lados. Bom, peraí. O triângulo que faz parte da geometria plana dos polígonos, e nós vimos que triângulos possuem três lados. Três ângulos e três vértices. Então, torna a nossa sentença falsa. Porque um triângulo não possui, então, dez lados. Possui somente três. Aqui, mais um exemplo. Agora, trazendo até uma expressão matemática. Aqui, nós temos dois elevado ao cubo é igual a oito. Como que nós vamos avaliar se essa sentença é verdadeira ou falsa? Bom, dois elevado ao cubo, eu sei que é dois vezes dois vezes dois, que resulta em oito. Então, aqui eu tenho uma igualdade. Torna, então, a nossa proposição verdadeira. E agora, nesse caso aqui, três mais sete é igual a nove. Bom, três mais sete, nós sabemos que é dez. E aqui, nós teríamos uma desigualdade. Dez é diferente de nove. Então, a nossa proposição é falsa. E ali, três pontos são sempre colineares. O que que seriam pontos colineares? Eu trouxe até a imagem. São três pontos que estão alinhados sobre uma mesma reta. Mas, os pontos não colineares, eles são pontos que, aqui nós temos três pontos, né? O D, o E e o F. E a gente não consegue afirmar que eles passam por uma reta. Eu consigo definir ali de dois em dois pontos. Eu consigo colocar eles sobre uma mesma reta. Mas, os três pontos, não. Então, a nossa sentença seria falsa, né? Três pontos não serão sempre colineares. Aqui, eu trouxe alguns exemplos de proposições de sentenças compostas. Porque, até então, nós tínhamos ali uma informação para analisar. Mas, nós podemos ter mais de uma informação. Então, por exemplo, na sentença F. Alan é estudioso e André é trabalhador. Agora, eu tenho duas proposições para avaliar. E eu tenho esse E aqui no meio, né? Que une essas duas proposições. A próxima, proposição G. João estuda muito ou Carol se veste mal. Então, novamente, tenho duas proposições. E agora, eu tenho esse termo aqui, ou. A próxima, proposição. Se Patrícia é chorona, então, Rivelino é carinhoso. Então, agora surgiu até um novo termo. Eu tenho se Patrícia, então, Rivelino. Então, eu tenho duas proposições. Uma dependendo da outra. Lourdes é pedagoga se e somente se Carol for historiadora. Novamente, eu tenho essa interligação, né? Se e somente se. E a última, Carlos pratica ou futebol ou musculação. Novamente, surgiu o ou, mas agora nas duas sentenças, né? Ou futebol ou musculação. Aqui, então, eu destaquei esses termos aí que são muito importantes dentro da matemática e dentro da lógica proposicional. Então, nós temos o E, o OU, o C, então. O C e somente C. E o caso onde nós temos, né? Ou isso ou aquilo. Então, aqui nós entramos nos conectivos lógicos. Eles são, então, de maneira simples, né? Palavras utilizadas para formar proposições compostas, né? Então, formar proposições a partir de outras proposições. E esses conectivos, eles recebem o nome, então, de negação, conjunção, desjunção, a condicional e a bicondicional. Nós vamos ver um pouquinho de cada uma delas, então, na nossa aula. A primeira, então, aqui, a negação, geralmente, costuma vir acompanhada de um símbolo. Na matemática, a negação, nós utilizamos, né, o TIL. Só que o TIL, ele vai antes da letrinha que nós utilizamos para representar, né, a nossa proposição. Então, aqui, a negação, eu nego aquela sentença que eu estou falando. Ou, então, a gente diz que não, né? Usa a palavrinha não. A conjunção, ela também recebe um símbolo. A conjunção e a disjunção, que é o E, OU, a gente utiliza símbolos bem parecidos. O OU, a gente utiliza como se fosse um V, né? E o E, a gente utiliza esse V de cabeça para baixo. Então, aqui, eu tenho P e Q. E, e abaixo, eu tenho P ou Q. A conjunção, então, sempre vai ser o E. E a disjunção sempre vai ser o OU. E, por fim, o condicional e o bicondicional. O condicional, na matemática, nós também temos um símbolo, que seria, então, aqui uma setinha, mas a gente observa que tem a flechinha somente de um lado, né? Direcionado para a segunda proposição. Enquanto o bicondicional, ele tem a flechinha ali para os dois lados, porque uma depende diretamente da outra. Então, o condicional é o C, então. E o bicondicional é o C e somente C. E na matemática, principalmente na parte da geometria, nós já falamos muito, né, em alguns termos, onde nós utilizamos C e somente C. Porque uma depende diretamente da outra. Nós vamos analisar agora como que eu posso determinar se a minha sentença é verdadeira ou se ela é falsa a partir desses conectivos. E daí nós estudamos o que é chamado de tabela verdade das proposições. Então, vamos lá, a gente vai começar pela negação, que seria o nosso conectivo ali um pouco mais simples, né? Então, eu trouxe a proposição, aqui a gente chamou de proposição P. Um quadrado tem duas diagonais. Bom, essa nossa proposição, a gente sabe que ela é uma proposição verdadeira. Um quadrado sempre vai possuir somente duas diagonais. Agora, no momento que eu nego essa proposição, eu utilizo o não P, então, um quadrado não possui duas diagonais. Se a minha sentença era verdadeira, no momento que eu nego, a minha sentença fica falsa, né? E esses valores a gente consegue representar em uma tabela. A nossa chamada tabela verdade é o seguinte, Nós vamos colocar em cada coluna, nós colocamos as sentenças, as proposições que forem necessárias, e aí nós vamos atribuir o valor de verdadeiro e falso. Então, no momento que a minha sentença P era verdadeira, a negação dela fica uma sentença falsa. Agora, se a minha sentença era falsa, a negação dela fica verdadeira. Então, sempre a negação vai ter esse sentido, né? O próximo conectivo, então, que nós vamos ver é a conjunção, que seria o conectivo E. Então, nesse feriado, estudarei matemática e português. Eu tenho duas sentenças, eu vou estudar matemática e eu vou estudar português. Então, a gente utiliza o símbolo ali de conjunção, que seria o Vzinho de cabeça para baixo. Como é que eu vou colocar isso na tabela verdade? Agora, a nossa tabela verdade tem duas proposições, né? Então, nós precisamos assumir os valores de positivo e negativo, né? Verdadeira e falsa. No momento que nós colocarmos aqui o verdadeiro e falso, nós devemos fazer essa combinação. Primeiro, eu posso ter que as duas sentenças são verdadeiras, ou a primeira é verdadeira e a segunda é falsa, ou então a primeira é falsa e a segunda é verdadeira, ou então as duas são falsas. O formato da tabelinha, ele sempre vai seguir esse padrãozinho aqui. Então, na primeira sentença, as duas linhas ficam verdadeiras e as duas últimas linhas são falsas. A segunda sentença, a gente sempre intercala. Então, verdadeiro, falso, verdadeiro, falso. Sempre vai seguir esse formato. Agora, a última coluna, essa sim, nós vamos completar analisando, então, a nossa sentença. No caso da conjunção, ela só vai ser verdadeira, sempre que nós juntarmos essas duas proposições com o E, ela só vai ser verdadeira no momento em que as duas sentenças que eu juntei forem verdadeiras também. Caso contrário, a nossa sentença vai ser falsa, a nossa conjunção é falsa. Aqui eu trouxe um exemplo matemático, né? Dois é menor do que três e quatro é maior do que três. Então, essa sentença, essa proposição, utilizando o E só vai ser verdadeira no momento que o dois for menor do que três e seja verdadeiro e quatro maior do que três também seja verdadeiro. A próxima, o próximo conectivo é a disjunção, é o OU. Então, durante o período natalino, irei à praia ou ao parque. Então, são essas duas posições, né? Ou eu vou à praia ou eu vou ao parque, utilizando o OU. Então, lá na nossa tabela também, aqui, analisando agora, né? A disjunção, o OU, a nossa sentença, ela vai ser verdadeira sempre que eu realizar as duas sentenças, eu vou à praia e eu vou ao parque, tá? Ou quando pelo menos uma delas for verdadeira. Só vai ser falsa a nossa disjunção quando as duas proposições forem falsas. Bom, eu não fui ao parque, não fui à praia, então, a nossa disjunção é falsa. Aí nós entramos, né? Aqui um exemplo matemático também, menos um é maior do que dois ou um é menor do que três. Se uma dessas proposições, então, for verdadeira, a nossa disjunção também é verdadeira. E aí nós temos os dois últimos casos, o condicional e o bicondicional. O condicional é o C, então. Então, aqui o nosso caso. Se eu sou cearense, então, eu sou brasileiro. Tenho as duas proposições interligadas ali com o C, então. Lá na nossa tabela, o que nós vamos considerar? A nossa sentença, ela só vai ser falsa, o C, então, só vai assumir o valor como falso quando a segunda sentença for falsa. Nos outros casos, nós sempre vamos ter ali uma proposição verdadeira, tá? O único caso, então, é quando essa condição, que ela é uma condição necessária, ela depende da outra, né? Se ela for falsa, então, a condicional também é falsa. Aqui, então, um exemplo. Se N é par, então, 2N é par. Nossa sentença só vai ser falsa quando o 2N é par, então, ele assume um valor falso. E o último caso, a nossa bicondicional. Aí entra o C e somente C, que é muito utilizado na matemática, principalmente na geometria. Então, nós temos um número é primo, C e somente C possuir apenas dois divisores naturais. As nossas duas proposições, então, o número ser primo e esse número possuir dois divisores naturais. O caso da bicondicional, então, ele vai ser verdadeiro quando? As nossas duas proposições forem verdadeiras, então, está correto. Ou quando as duas proposições forem falsas, também vai ser verdadeiro. Nos demais casos, quando uma é verdadeira e a outra é falsa, a nossa bicondicional é falsa, né? Então, essa aqui, entra essa parte, né? O C e somente C. Os dois casos verdadeiros ou os dois casos falsos, então, tornam essa sentença ok, né? Tornam ela verdadeira. Mais um exemplinho, então, relacionado à matemática. X ao quadrado é igual a zero, C e somente C, o X também seja igual a zero. Novamente, vai ser verdadeira quando as duas sentenças forem verdadeiras ou quando as duas sentenças forem falsas. aqui eu deixei essa tabelinha que depois vocês podem retomar, ela tem um resuminho ali, contendo todos os conectivos lógicos. Agradeço, gente, a participação da Prof. Luana, do Prof. Marlon e também da Lisiane. E agradeço vocês que estão aí assistindo, depois me contem se vocês compreenderam a lógica proposicional e se gostaram dessa aula de hoje. Até a próxima, partiu passar! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho